Bom dia. Mentear o cabelo. Bora banha. Bora. Coragem, 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 coragem. Coragem. Bom. Onde eu estava, cara? Hoje eu não estou mais. Hoje eu estou... Sinto o pet. Hoje esse negócio não está no mundo de prender o telefone. Pronto. That's enough. Muito bom dia. Pronto. Buenos. Ai, ai. Vocês sabem que... É importante... fundinha Camila Leão está lembrando do vídeo da Pouca Paulão vai Paulão quem é sua dona Paulão Jesus amado e aí my self como você está e Mateuzinho, o que aconteceu? está dormindo um pouco mais? está com mais sono? ai ai tem dia que você tem que você tem que ir porque você tem que ir então a hora que você está cara, não é isso que define o sucesso que você tem nas coisas que você tem para fazer não é esse é um cuidado que você tem que ter porque a consistência não depende ela depende daquilo que é a intensidade dos dias bons ela depende da constância nos dias não bons não posso falar que eu tenho dia ruim vai está tudo bem minha família está com saúde então não dá para falar que tem dia ruim mas cara tem dia essa noite eu acordei de novo não deu tempo de jantar ai eu acordei cheguei em casa tomei um whey e já era tarde aí eu fui recolher-me aos meus aposentos com a doutora Roberta Carbureta aquela que tem uma pinta preta na beira da boca ele dizia que você acorda mais idiota também também tem faz parte eu acordei era 1h45 acordei 12h30 acordei 3h15 cara sério parece que tem um passou todos os caminhões em cima de mim não foi um só aí eu confesso que eu eu olhei no despertador assim eu falei cara no telefone né e porra eu nunca fui marinheiro de maior calma né aí eu lembrei da minha vida na época da residência que era tudo no susto acordar no susto fazer as coisas no susto eu falei assim eu vou lá pro banho vou fazer uma coisa de cada vez aí eu pensei mas hoje é peito cara você vai colocar aquela carga toda pra fazer eu falei eu vou fazer uma série se eu aguentar a coisa vai então vamos começar vamos começar por aqui vamos começar por aqui vamos ver o que que o que que vocês tem pra me perguntar hoje eu vou acordando devagar pra 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 poder pra poder ir pegando no tranco porque eu acho que tá difícil hello vamos lá vamos começar com conhecimentos gerais conhecimentos gerais rodrigo fã fão músi perguntou quem era o vilão do jaspion pro cariani e ele respondeu o giodai você falou que ele acertou vocês dois erraram os vilões do jaspion são magarin e satangos giodai é vilão do flashman que bom rodrigo ter alguém com mais de 40 anos assistindo as lives da gente doutor magarin é daquele macacão né meu ah eu lembro não o macacão era do spectrum eu confundo todo esse seriado japonês cara foda 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 e olha quando eu era moleque eu sabia de todos esses um dos últimos que eu assisti foi o black camenheider era um gafanhoto que andava numa motinho parecia uma tornado o cara matava uns cara cabeludo andando numa tornadinho imagina se ele tivesse uma moto maior cara não precisava ser muito dá uma falcon na mão do japonês você vê só o cara explodiu o mundo ah a prova do Matheus é logo gente então vamos desejar boa sorte pro Matheus que sempre moderou os comentários aqui ele vai fazer prova tá se esforçando tá fazendo o método HCC que é o método infalível pra você passar em provas gerais bom dia Nina Mônica Mônica conselho que eu dou pra vocês primeiro não machuque ninguém não magoe ninguém tá bom segundo se existe essa essa relação tão forte assim ele tem que largar a namorada dele e ficar com você ou você tem que largar o seu e ficar com ele agora é muita coisa pra pensar né muita coisa pra pensar mais uma dica boa que eu li aqui troca de academia vai pra outra academia que ajuda só não vai apaixonar em outro instrutor né eu não gosto muito dessa dessa de instrutor eu acho que professor sei lá instrutor não Saulo podia falar que tá fechado com a equipe verde do Jaime Queiroz de Souza tenho beta talassemia quanto isso pode atrapalhar no meu rendimento não posso Saulo não conheço o Jaime Queiroz de Souza ele pode ser um cara sensacional mas eu não eu não fecho ninguém que eu não conheço né e outra quando você pede uma coisa dessa é ruim pra eles né porque nem eles estão sabendo né mas cara desejo boa sorte pra vocês aí que você melhora sua beta talassemia bom é uma doença hereditária ela tem muito mais frequência em população caucasiana e assim você tem que ficar ajustando aliás você tem que ficar investigando pra ver se ela tá em fase de crise ou não em geral o que você pode ter cara é mais um cansaço né e assim esporádico você precisa claro é se alimentar bem é ter uma boa noite de sono não faça como eu essa noite essa noite quer dizer não foi por querer né meu mas cara foi foda tô detonado Carlos Augusto fiz exame de rotina minha cadena deu 1.37 no exame anterior tinha dado 0.7 fiquei um tempo ingerindo pouca água e comendo muita carne é isso né Carlos descobriu mas provavelmente você deve ter feito um jejum de água também antes de fazer esse exame né me conta uma coisa como é que tá a ureia e quanto você pesa isso são fatores determinantes pra gente saber isso tá e claro se você tá tomando creatina ou não né a creatina ela aumenta o nível de creatinina por questões óbvias se aumenta o substrato você vai quebrar mais isso não quer dizer que teu rim tá com problema quer dizer só que você tá tomando creatina ah lá de novo eu esqueci de ligar o relógio sabe o que o sono faz o sono faz você perder a atenção das coisas Matheus Camargo estou seguindo uma perda de peso e ganho de músculos excelentes graças à alimentação treinos de motivação do banha que bom para definição definir mais gordura e treinar abdômen todo dia a ideia é essa até porque Matheus você precisa fazer a muscularidade dos ventres musculares do abdominal né o abdominal todo quadradinho todo marcado ele não é só pele fina ele é um músculo hipertrofiado também João Rafael indicação de endócrina em Marília ou Londrina nossa de cabeça não viu velho real de cabeça não agora eu estou ruim para lembrar em todo caso eu vou estar em Marília esse final de semana essa sexta-feira vai ser um bate e volta super corrido eu vou para uma vou para uma palestra no Cristo Rei que é o colégio que eu estudei minha vida inteira e que a entrada é um quilo de alimento não perecível muito legal né e eu estou muito feliz em participar disso e fala um oi para a galera lá né se você tem uma ideia eu vou chegar eu vou de carro de São Paulo cara os horários de voo tudo uma anarquia e também eu só achei um aviãozinho pequenininho que eu tenho medo de voar que é o Bandeirantes um cara eu vou ir naquele avião uma vez e falei não foi falta de sorte aí eu vou ir duas vezes não não dá certo larga para lá não vai em volta do negócio não aí vou de carro tranquilo aí vai dar tudo certo Danardo Santos Messias Lauro há sete meses sendo um banheiro assumido e correndo atrás muito bom fui na endócrina para acompanhar ela pegou meus exames de sete meses atrás e me esculachou sem sequer ver a mudança que eu fiz espero que goste do livro ah Léo chegou ontem verdade muito obrigado vou tentar ler na viagem agora Daniele Serqueira bom dia musizão tá aí uma coisa que ninguém nunca me chamou o que fazer para não dar teto preto no Muay Thai minha pressão 10 por 6 ontem eu comer uma maçã depois da aula melhorei exames ok Dani tem que melhorar tua alimentação coraçãozinho né você tá dando teto preto e melhora com maçã significa que a falta aí é metabólica falta metabólica isso tem outra coisa que vai fazer com você Dani que é tão ruim quanto quanto o teto preto que é você não ter desenvolvimento conforme você gostaria coração tá lembra que quando você treina assim sem alimentação se você tem uma alteração aguda desse jeito se ela é repetida isso ou é falta de condicionamento ou pessoal o Christian tá querendo que eu explique o que é o método HCC e aí eu conto ou vocês contam vamos por gentileza contem o que é o método HCC para o Christian faz essa essa gentileza pro titio hoje eu tô sem dormir então não é o dia de eu falar essas coisas ai ai então que nem eu tava te falando Danizinha se você tá indo sem comer pra treinar significa que você vai começar a perder massa muscular coraçãozinho aí Camila Leão sempre pontual rasgando o verbo nas manhãs do banha HCC hora de cu na cadeira olha você ai assustou né você tá estudando essa porra no meio da aula eu sei que você tá moleque tua professora de português tá lá se esmirilhando pra querer dar aula pra você olha lá Fernando Hoover tá assistindo essa porra no meio da aula de física olha lá Fernando todo mundo ouviu agora né depois você vai ficar burrão em física você vai tomar pau na prova não seja essa pessoa Fernando olha lá todo mundo agora tá se integrando tô vendo na aula tá vendo hahaha olha eu não sei o que que tá acontecendo com a aula de vocês deve tá muito chata mesmo depois vocês vão correr atrás da menina que fica anotando as coisas no caderninho aí vocês vão olhar no caderninho dela vocês não vão entender nada ha haja HCC depois viu haja HCC Matheus não bom dia Leonardo Maraldi dormir oito horas é fato necessário eu durmo cerca de cinco e não me sinto cansado pode afetar meu corpo a longo prazo vai afetar o seu corpo a longo prazo Léo quem treina pelo menos sete horas brother sentir-se bem não significa que aquilo está fazendo bem tá bom vide as pessoas que são masoquistas por exemplo elas fazem coisas que fazem a maioria das outras pessoas do mundo não sentir-se bem mas elas acham que aquilo faz bem pra elas Luiz Gustavo Brasil sou psiquiatra e sofro também de insônia toca aí Luizão é nóis vai e já que você dá muitas dicas eu te dou uma provavelmente seu psiquiatra te receitou pra insônia terminal sim já usei o Donarém Luiz cara qual que é o problema do Donarém o Donarém ele me deixa meio bobo no dia seguinte não sei se é a ação ação um resquício da ação de antidepressivo dele mas eu não fico legal é cara vou contar isso pra vocês aí chegou uma época que estava muito ruim que eu não estava dormindo de jeito nenhum que foi quando eu passei mal fui parar no hospital porque eu não estava dormindo eu estava dormindo duas horas por noite e aí ele me deu um Pats pra tirar da 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 fase aguda e aí Luizão saí da fase aguda e agora eu estou manejando de outro jeito eu estou tomando uma outra medicação né mas pra tentar baixar o nível de ansiedade no dia muito louco né você vê um cara aparentemente tranquilo como eu só que super ansioso pois é ansiedade fica aqui dentro assim ó vocês não sabem o que é minha manhã vocês não fazem ideia eu acordo eu já tenho hoje eu acordei de manhã tinha 89 mensagens no telefone isso era 6h20 e aí minha cabeça já começou é complicado mas obrigado Luizão abraço pra você sucesso aí na sua PQ meu João Henrique tem uma hérnia que precisa de operação pra ser retirada mas eu prefiro fazer um tratamento alternativo com quiropraxipilates cara o médico disse que não vou precisar de cirurgia será que realmente esse tratamento substituiu a cirurgia olha só qual que é a hérnia João pra ser retirada ela precisa de cirurgia a menos que você não mexa nela e ela seja reabsorvida então vamos começar daí segundo lugar a hérnia ela só precisa ser operada quando ela está tocando uma raiz nervosa ou fazendo a obliteração de um forame neural o que quer dizer isso? você tem a raiz nervosa saindo do boa Camila gostei Diego Antunes aqui não Diego muito bom Camila show de bola então pensa que está saindo um nervo lá da medula e ele passa por um buraquinho ósseo tá às vezes a hérnia ou ela toca o nervo ou ela tampa esse buraquinho e aí você tem que operar pra tirar aquilo dali porque sabe aquela sensação quando você fica muito tempo sentado no vaso você adormece a perna e começa a doer você começa a desenvolver isso e tem as as lesões herniárias crônicas que levam a lesões crônicas também neurológicas dá uma olhada num vídeo no YouTube que eu gravei com meu amigo Paulo Porto meu veterano da faculdade ele é neurocirurgião e aí uma das coisas que ele fala pra prestar atenção você pode ter uma atrofia por exemplo do músculo da coxa ou da perna por conta de uma de uma hérnia ou da compressão nervosa por conta de uma hérnia e aí é ruim porque uma vez que você estabelece a lesão neurológica você não consegue resolver João mas olha só pode ser que você tenha uma hérnia e a tua dor não seja causada por ela provavelmente sua dor era causada por uma condição que é uma condição muscular uma falta por exemplo de sustentação da coluna isso acontece cara isso acontece e assim pilates se Deus quiser eu começo semana que vem com a Débora Débora Mandelbaum beijo pra você querida era pra começar ontem mas ontem eu tinha compromisso à noite aí não deu vou dar um jeito cara gostei disso o Lucas Martins me falou uma frase que eu falo desde o começo da minha vida profissional não se come a carne antes de ganhar o pão Mônica Martins questões religiosas Mônica olha só questão religiosa que te obriga a ficar longe de uma pessoa que você gosta eu acho que você tem que relevar isso daí tá toda religião que eu conheço ela recomenda que você seja feliz né e eu particularmente não acredito que Deus te coloca no mundo pra você ser triste quando você quer fazer uma coisa potencialmente faz o bem pra você e pra outra pessoa releva isso aí meu ou então se afasta de vez muda de academia e para de passar sufoco tá Jéssica Ferreira pra você qual é o melhor tipo de avaliação a combinação Jéssica nenhuma avaliação física ela é completa quando feita de forma isolada tá então o que que é o melhor padrão ouro se a gente conseguisse fazer o dexa abre impedância dobra e circunferência pra mim isso ia ser o padrão ouro falando em avaliação física isso seria o padrão ouro com certeza agora eu preciso mexer com uma forma rápida e que me dê possibilidade de transformar aquilo numa rotina então eu prefiro o dobra Matheus Naum eu e minha esposa assistimos o Contraponto aprendemos nos emocionamos muito obrigado Deus abençoe a sua família a sua também um abração um beijo pra vocês Juan Carlos quatro meses focado fortemente 10 da treino perdi 20 quilos ou 20 minutos isso isso me a ver se aparece em outro lugar não não parece melhor secar ou correr primeiro ou crescer primeiro é fazer a coisa certa porque aí as duas coisas acontecem Ana Luísa satisfação abraço pro Roberto terminando sessão de físio doida pra treinar por um pouco de dor possível ter herdado fibromialgia da sua mãe da minha mãe sim mas na realidade fibromialgia é muito mais uma beijo Sidney tudo de bom pra você bom dia Thalita mas a fibromialgia ela é muito mais de comportamento então se você tiver por exemplo uma alteração do sono se sua mãe tiver uma alteração do sono e você também muito provavelmente o que você herdou não é a fibromialgia sim a alteração de sono que causa fibromialgia Carlos Augusto 1098 1,76 de altura o ureio deu 27 creatinina 1,37 tava consumindo 6 gramas de creatina por dia pronto é isso aí Carlão vai treinar de boa Michele Medeiros Gilday era vilão do Changeman isso daí também eu tava desconfiado disso porque eu não assistia Flashman Michele obrigado obrigado muito obrigado eu tava pensando aqui cara não é isso Juliana teu filho precisa de musculação e aeróbio com certeza Nina fiz abdominoplastia 3 meses posso voltar ao treino o treino meu antidepressivo de todos nós Nina olha só cirurgia principalmente estética e principalmente abdominoplastia que você pode ter um problema de alargamento da cicatriz você tem que falar com o seu médico pra ele te dar esse aval por quê? porque eu não sei qual é a sua condição de pele Nina e aí o problema não é o tempo que a cirurgia ela demora cicatrizar mas o tempo que ela demora cicatrizar em você é isso que é a diferença Felipe Alves minha esposa tem artrite reumatoide tratamento com imuno biológico há 3 anos mas ainda sem remissão algum impedimento treinar pesado musculação? na realidade Felipe pode ajudar a questão é treinar pesado significa o quê? que ela não pode fazer nenhum tipo de sobrecarga que ela não tenha controle então desde que ela treine controlando o seu peso controlando a contração tudo bem Laisvani cobra como faço meu marido parar de tomar anabolizantes psicólogo é uma grande opção de tratamento psicólogo e greve greve de namoro fica uma semana sem brincar com ele pra você ver se o cara não volta atrás na decisão dois minutos cara o tiktok ele tá meio meio tranqueiro ultimamente cai uma coisa estranha strange vamos lá Larissa Santana meu noivo operou o turno do carpo e um cis no punho da mão direita em 2021 ele também descobriu síndrome do escrivão a mão incha às vezes dói o sonho dele é ser policial militar não consegue fazer barra alguma dica? Larissa se é por causa da cirurgia vai passar tá então o que que é a dica a dica faz ele treinar na academia porque ele vai segurar a barra com uma carga que ele tolera e essa carga ela vai ampliando ele vai ver que vai melhorar Max Pagé dá uma dica de como fazer um déficit calórico mais agressivo pro verão sem perder muita massa é impossível né você tá querendo que um elefante voe Max tá comendo que nem um jumento o ano inteiro aí você quer parar de comer no final do ano você acha que vai dar certo não 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 come direito melhor o que der e aí você descobre o que? que pra você conseguir fazer alguma coisa você tem que se programar e aí em vez de você tocar o pau o ano inteiro vai na manhã vai na manhã vai devagar e Jorge Henrique quais vantagens de usar acessórios de treino? tinha uma forma de medir quantos itens estão necessários no treino? então depende do que você vai usar Jorge tudo tem sua utilidade né só que sempre a gente usa um acessório desse elástico strap cinto quando você tá numa sobrecarga mais que suprafisiológica Nina Muzi please please let me know my question ok Nina the problem with aesthetic surgery is because aesthetic surgery depends on the quality of your skin if depends on the quality of your skin only your surgeon can determine if you can go back to your training routine or not this is a big issue because I didn't have done the operation for you so I can't tell you if 3 months is ok to do your exercise routine after this kind of plastic surgery that you have been through so what I'm telling you ask your doctor and he will tell you ok baby alto em minutos well son jesus treino a muito tempo mas foi motivo de dinheiro saí da academia e agora todos os dias faço 500 flexões uma hora de aeróbio ensino meu corpo muito melhor sua opinião sobre treino em casa treino é bom de qualquer jeito jesus a questão é você vai manter desse jeito segundo você vai ganhar força e aí como é você vai fazer você vai ter que mandar alguém da sua casa sentar nas suas costas para você fazer a flexão e aí vai chegar uma hora que você vai precisar fazer dorsal e aí você vai ter que pendurar uma barra em algum lugar quando menos você esperar você vai ter uma academia montada em casa funciona depende da vontade de cada um tá jian carlos tenho ansiedade síndrome do surdos cessaram quase completamente estou fugindo de medicamentos controlados sei que vão me curar ótimo jian agora se você tiver tendo muitos sintomas trate de se tratar talita domingues rita bom dia estou começando agora a caminhar correr tenho 1m 658 quilos algum suplemento bom para ganhar de massa detalhe chato sua falsa magra tem um pouco de flama que é aquela pochetinha banha tanks de olha só fazer o ajuste alimentar principalmente aumentando a proteína da dieta faz com que você perca menos massa muscular mas se você quer um trabalho estético no seu físico a corrida ela não vai te ajudar tanto assim tá da pochetinha para perder você tem que regularizar o que é a tua alimentação sem dúvida nenhuma mas não espere ficar musculosa simplesmente porque você tá correndo e ajustando sua alimentação talvez isso aconteça a longuíssimo prazo vamos falar 10 anos 15 anos se você não faz uma coisa em mais ou menos 90 dias 120 dias você já tem uma resposta faz uma musculação vai na nutri ajusta a tua alimentação uma dieta hiperproteica como você já tá imaginando ajuda e as coisas vão João eu não tô entendendo o que você escreveu é swing substitui academia uma vez na semana olha João depende né depende do lado que você tá no swing então em primeiro lugar eu quero lembrar você que tem criança assistindo essa live e essa pergunta é uma pergunta assada desconfortável de responder tá então eu vou guardar pro final e a gente conversa sobre isso Luiz Gustavo partes pra insônia inicial eu tinha as duas eu tinha dificuldade de pegar no sono e dificuldade de manter Luiz você poderia usar um terço do narém retarde pra não dar aquele efeito no dia seguinte percebo que você é ansioso sim que bom o que tenho utilizado pra controlar essa ansiedade ai 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 tô usando um ESSR inibidor seletivo de recaptação de serotonina não tô usando dose cheia mas tá indo bem agora o do narém não teve jeito não adaptei cheguei a fazer isso não foi Matheus Duarte 29 anos 1m74 132kg 3 semanas de dieta treino 6 horas na semana mais uma hora de cardio sem errar dieta por 2100 calorias nutricionista não baixou nada nessas 3 semanas o que pode estar errado a sua expectativa Matheus em primeiro lugar não se olha peso tá se olha qualidade física em segundo lugar se não estiver mudando nada é que você não tá fazendo a dieta direito tá e ai você tem que perguntar pro seu nutricionista o que você pode estar fazendo de errado porque muitas vezes você faz troca alimentar e ai você troca uma coisa que tinha 200 calorias porque uma coisa que tinha 800 quer ver uma coisa que é muito comum eu atendi um paciente uma vez que ele voltou na segunda consulta triglicérides dele tinha subido de 100 e pouco pra 300 e tralala quase 400 e ele tinha ganhado gordura eu falei Jesus o que que você fez aí ele falou assim ah é porque eu vi na revista que óleo de coco era saudável o bicho tava lavando até o botico com óleo de coco tava comendo óleo de coco em tudo que é lugar resultado engordou e por que Matheus não é porque ele é uma pessoa que tava rebelde nada disso é que simplesmente ele seguiu uma orientação que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que ele precisava então até essas coisas acontecem tá primeiro lugar você vai continuar fazendo o que você tem que fazer você não vai por causa de três semanas bater o pezinho no chão falando ah isso não adianta eu não vou fazer mais porque isso é uma coisa que acontece muito muito para um carvalho isso acontece tá você vai continuar fazendo o que você tem que fazer por quê porque é a tua escolha e se você tá com 132 quilos vai demorar muito mais do que três semanas para você conseguir ajustar o que é a sua forma física segundo você vai falar com o seu nutricionista e vai perguntar para ele pô doutor será que o senhor pode me medir eu não tô conseguindo ver nenhuma modificação nem sempre você enxerga essas modificações principalmente quando você tá com muito peso a única modificação que você enxerga quando você tá com muito peso é queda de peso mas queda de peso nem sempre aliás poucas vezes é uma coisa que muda tanto assim e tão rapidamente o que ele vai fazer? fazer sua avaliação física você vai entender o que mudou se não mudou saiba o erro é teu um cara de 132 quilos fazendo uma dieta de 2100 calorias cara isso com certeza é muito abaixo daquilo que você consumia mesmo mesmo que isso desse um um crash no seu sistema metabólico fazendo você diminuir sua velocidade sua velocidade metabólica tá não faria você travar a alteração do seu físico então o que que é importante? é importante que você reconheça que possa estar fazendo alguma coisa agora tá errada e aí você vai perguntar pra ele e você vai sentar com ele e você vai falar tudo que você tá comendo e o jeito que você tá preparando acabou não tem erro Matheus não tem erro único erro sua expectativa Gilberto Mestrello testo 255 tentei marcar endócrino porém por ser o único da cidade só tem vaga em fevereiro alguma alternativa de médico com competência pra realizar TRT não Gilberto você quer fazer TRT é com endócrino meu se você treina e tem uma doença hormonal relacionada ao treino você pode ir por exemplo pra um neutrólogo você pode ir pra um médico de esporte tá mas se a tua intenção é fazer terapia de reposição hormonal se você tem mais de 60 anos aí é um endócrino tá eu ainda tô pensando na pergunta do menino que quer substituir o treino por swing sério eu tô mordendo na boca assim aquele putômetro do do MP4 meme maromba lá ele tá explodindo Letícia Mendes foi um anticoncepcional há 15 anos Nutri disse que ele atrapalha minha evolução e falou da possibilidade de colocar deal de cobre o que você acha? ah olha só se você usa há 15 anos significa que você já está adaptada por pior que ele seja então não que ele atrapalhe sua evolução mas numa condição normal você evoluiria né sem o o anticoncepcional você evoluiria mais rápido por uma razão muito simples né você tá usando um recurso que bloqueia a tua secreção hormonal normal tá então eu não sei porque tem gente que discute com isso ah mas eu vi um trabalho cara esquece esse papo você pega uma atleta você bota o anticoncepcional o rendimento dela cai na hora você tira o anticoncepcional o rendimento dela volta ao normal é simples assim não tem esse papo não existe inibir hormônio suprimir hormônio e você manter o que é a sua função atlética normal eu acho que isso é uma decisão muito complicada que não pode ser tomada de uma forma simplista o dil de cobre ele tem seus efeitos colaterais você vai aumentar a cólica você vai aumentar o fluxo menstrual então eu não acho que dá pra você tomar essa decisão tão rápido assim eu acho que você tem que falar com o seu gineco o seu ginecologista o seu ginecologista e ver o que que ela traz pra você agora também entenda Letícia tem que fazer um mea culpa coração as vezes você não está melhorando porque você não está seguindo aquilo que o nutricionista falou em última instância ele não está sabendo te orientar na fase que você está pode acontecer também Jack Bezerra descobri que tenho diastase estou com 5 centímetros aberto devido isso sinto muitas dores Jack diastase não dói agora de fato você deve ter uma fraqueza de parede abdominal se você tem uma fraqueza de parede abdominal isso pode dar dor por falta de você conseguir sustentar seu tronco tá então ortopedista depois físico Tiago Guedes Tiago não vou te falar remédio pra dormir cara você tem que ir num médico porque se não você corre o risco de usar alguma coisa que vai te causar dependência e você vai ficar ruim Nicolas Adriano 18 anos treinando um ano comecei cutting recentemente que acha de 5 miligramas de oembina por dia antes de fazer cardio moderado de manhã te aconselho a começar mais devagar tá a dose label que você comprava na farmácia muito antigamente antes de existir é ai Viagra por quê? porque a oembina ela ela era vendida como se fosse uma medicação pra melhorar a função sexual tá era 4.15 miligramas e tinha gente que tinha crise ansiosa com isso então Nicolas vai num nutre vai num médico vai com calma mas vai direito tudo sobre rodas ao terminar minha namorada tem tido a sensação de inchaço nas mãos e nos pés usa apenas creatina e whey pode estar relacionado a consumir pouca água não sei te responder isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar Rita Cancian olha Rita você é a prima do meu primo tive covid duas vezes precisei de internação depois disso tenho apresentado dores articulares que prejudicam minhas atividades físicas será sequela do covid alguma dica pra aliviar um incômodo Rita até 6 meses pós covid você tem a síndrome pós covid que são 50 sintomas diferentes que podem acontecer com você em consequência da infecção eu ganhei uma hipertensão arterial mas tratou eu cheguei num índice de hemoglobina glicada de 6,5 ou seja diabético mas também tratei e fiquei legal tá o que que eu te aconselho se você tá tendo dor articular e a única coisa que mudou nesse período inteiro foi o covid você tem que procurar um médico coração porque tem tratamento tá nickname 10 de 15 no swing o famoso gvt saber se você tá fazendo ou levando né nickname vai ficar ardido nick arturo tô no meio de um tratamento meio tratamento de acne usando isotretinoína queria começar a usar o whey mas tenho medo das minhas espinhas voltarem o que faço se você já tá usando isotretinoína com certeza o whey não vai te dar acne tá ai gente é isso então te agradecer mais uma vez doutor Luiz Gustavo Brasil pela preocupação Gu um abração pra você obrigado mais uma vez falar pro Matheus Duarte né procurar o nutricionista dele e ter paciência amém Murilinho nossa quarta-feira seja muito bem abençoada e sobre o swing cara o que eu tenho pra te falar é o seguinte é não é um esporte que eu que eu seja muito fã tá porque primeiro que você nunca sabe qual o time que tá com a bola segundo que você nunca sabe onde a bola vai entrar então meu irmão eu te aconselho ficar na aeróbio na manha tá quer uma coisa intensa faz um hit faz um hit sabe se você escorregar você não machuca ninguém você não perde nenhuma prega ai fui sem querer véio que papo estranho cara ó para as crianças que estão assistindo aqui swing é um tipo de dança tá eu tô falando pro menino não dançar que é uma dança perigosa que ele pode machucar a coluna até se bobear dependendo de quem ele dançar é um vocês não não ó vocês não repitam isso em casa hein se falar de dança pra vocês fala zumba é zumba iuhuu ai meu deus do céu eu me preocupo sabe eu me preocupo com essa criatividade é velho é muita criatividade sabe e tem criatividade que é demais cara demais sabe não faz faz uma coisa pelo propósito né já pensou não deixa eu responder isso aqui enquanto eu tô aqui vai ane caroline a resistência insulina tem melhor horário pra treinar sim coração de manhã tá de manhã é um horário ótimo pra quem tem síndrome de varia policístico você come mais de manhã vai diminuindo ao longo do dia vai bem vai por mim que vai bem então cara isso é o tipo de coisa que você tem que fazer pra se divertir não pra treinar né eu tô pensando diversas vezes que porque nem sempre você tá numa posição favorável mas tá gostoso e aí cara eu já pensei assim cara eu não tenho mais do que 20 movimentos aqui senão eu vou fazer uma artrite e uma artrose eu fico pensando você você já pensou se alguém pega tu numa posição desfavorável surpresa aí você só faz assim pra que se arriscar irmão pra que se arriscar vai correr vai fazer um hit sabe não no máximo acha uma parceira de dança e dança só vocês dois esse negócio de grupinho cara você tá querendo fazer um trio elétrico velho não dá certo não é sabe por quê porque tem uma história cara se tem pergunta tem história né habibi eu vou contar essa história pra vocês eu prometo que eu nunca mais vou falar desse assunto lá pelas tantas eu tinha uma paciente bem há uns 10 anos que ela gostava de desse negócio que faz em grupo né que normalmente a gente faz duas pessoas mas ela gostava do negócio do grupo e aí um dia assim eu já cuidava dela tinha ano já e ela veio com uma conversa ela falou assim escuta eu falei ah e quando eu escuto eu falei eu falei ah será que nessas festas que eu dou faz mal tomar pré-treino só pra vocês terem ideia de como isso é velho foi na época do Jack 3D que era o Jack e o 1MR 1MR e aí parceiro eu tenho a seguinte eu tenho a seguinte teoria que todo mundo que pergunta uma coisa pro médico já fez aquilo pelo menos 3 vezes 3 vezes aí eu olhei bem pra cara dela falei o que você fez ela falou não é porque eu tava lá em casa chamei um grupo de 15 pessoas aí eu fiz a conta ou tem alguém muito generoso aí no meio ou tem alguém que vai ficar sozinho 15 é ímpar fulano é ímpar não dá ela falou não ajustou ajustou eu falei meu Deus do céu é o apocalipse e aí não tinha o que servir eu falei ah aí ela virou pra mim eu não tinha o que servir eu tava na minha cozinha e eu achei lá dois litros de vodka e um pote de jack sabor fruit punch eu falei não 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 meu Deus do céu o que ela fez ela misturou a vodka com o jacket sabor punch e deu pra galera tomar eu falei e aí ela falou assim cara foi a festa mais irada que eu já vi eu falei meu Deus do céu você imagina 15 pessoas a hora que bateu o pré-treino em um apartamento mamado de vodka por isso que eu falo pra vocês não existe limite do que é a capacidade humana de criatividade né ela falou que terminou a festa que teve gente que foi correndo pra casa você imagina por que que a pessoa iria correndo né você tem algumas hipóteses daí né saiu correndo de medo né saiu correndo porque era a vez dela saiu correndo porque eu não conseguia sentar imitando a ambulância eu falei olha quantas vezes você já fez isso ela falou assim ah falei três três né é três eu falei então então faz o seguinte pede um atestado e deixe uma ambulância do SAMU se alguém infartar pelo menos já ai olha gente eu eu sei que eu não sou tão velho assim pra ter tanta história de medicina mas cara eu tenho umas histórias é sério eu eu não duvido da capacidade humana não duvido da capacidade humana tá sabe se alguém conta uma coisa boa eu falo ah será mas se alguém me conta alguma coisa assim do arco da velha eu falo assim não fez fez eu tenho certeza que fez tenho certeza que fez ai não duvido não duvide tá sejam comportados é só quarta-feira ainda tá bom pessoal amanhã a gente se vê entre sete e sete e meia né eu espero dormir bem pelo menos amanhã e se Deus quiser nossa senhora dormir faz falta viu beijo no coração de vocês fiquem bem tá daqui a pouco vou pro consultório aí amanhã eu conto pra vocês que atendi hoje ai ai tá bom tá bom não tá bom então excepcional dia para todos Marcos Otávio um abração pra você Juliana não fica apavorada não filha esse daí é o ser humano gênero humano ele é de uma criatividade infindável inesgotável indesafiável inexplicável é igual o botão de desligar do tique tique primeiro você não sabe onde ele tá depois que você acha ele ele não funciona ai ai mas não tem problema vocês sabem que eu sou de verdade então eu tô aqui tá tudo bem tique 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma